Eu queria dar um presente de mulher. 100, Tati, 19 reais. Momentos, 9,50 a cada. Lápis, batom, crise, 16,50. 19 mais 9,50 vezes 5 mais 16,50 igual 83. Dividido por 3 igual 27 e pouco. Metada de 60 menos 27 igual 23. Tá bom, vou levar. Quem vai ganhar esses presentes lindos? Minha professora de matemática, inclui cálculo junto. Boticário. Todo mundo ama dar, todo mundo ama usar.